O Evangelho que nós iremos acolher é Marcos, capítulo 6, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares. E ali, não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os sinais que aprenderemos hoje são Nazaré, Sinagoga, Milagres, Carpinteiro, Maria, Tiago, Jesus, José, Judas, Simão, Profeta. Meu bondoso, minha bondosa, meu querido, minha querida. Neste domingo, a palavra de Deus, ela traz um questionamento à nossa vida. Todos os domingos, ela nos fortalece. A palavra de Deus nos fortalece. Vai clareando o nosso entendimento. Vai criando condições para que nós possamos viver melhor a nossa vida. Praticar melhor a nossa religião. Termos mais fé. Mas, de modo muito especial, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, que nós acabamos de acolher em nossa vida, nós vemos Jesus, ele questionando o povo da sua terra, Nazaré. Ele chega ali em Nazaré, sempre com o seu coração aberto, com uma boa vontade muito grande, querendo realizar aquelas ações extraordinárias, ser presença do amor de Deus que liberta, que cura, que salva, que realiza sempre obras esplêndidas em nossa vida. Mas, ele é questionado pelos habitantes, pelos moradores da sua terra, pelos seus conhecidos, pelos seus próprios familiares, pelos seus parentes. Olhando Jesus, realizando tantas coisas grandiosas, eles começam a se perguntar, mas, poxa, não é esse que até há poucos dias brincava conosco, caminhava, foi criado aqui o nosso, mas como assim que ele se tornou essa pessoa e todo mundo vai ao encontro e realiza milagres? E a palavra de Deus deixa bem claro, pela incredulidade, pela incapacidade de ter fé, de acolher verdadeiramente Jesus em suas vidas, Ali, na sua cidade, Jesus não conseguiu realizar milagre algum. Meu querido irmão, minha querida irmã, não basta dizer, Senhor, eu creio, e começar a questionar situações em nossa vida, para que Jesus verdadeiramente realize milagres, opere transformações em nossa vida. É necessário que nós nos despojemos de tudo aquilo que nos impede de acolhê-lo e de que ele realize a sua obra em nossa vida. O nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos julgamentos precipitados. Vamos dar, assim, alguns exemplos, sem citar nomes, mas de situações que acontecem na sua vida. Quantas foram as pessoas, quantas foram as pessoas que você já deve ter se encontrado e que vivia, de repente, próximo e se converteu e se tornou alguma pessoa, assim, tão bondosa, tão santa? E aí, quantos já não se espelharam nela? Mas, muitas e muitas vezes, você olhou para ela com um olhar julgador. E nós julgamos as pessoas. Mas, essa pessoa que está falando de Deus, essa pessoa que está praticando esses gestos de bondade, mas ela não é aquele pecador, não é aquela pecadora. E nós deixamos de acreditar, de ver Deus realizando obras maravilhosas através daquela pessoa, por causa dos nossos julgamentos. Um pequeno exemplo, claro que não como uma comparação, porque Jesus, ele era Deus. E ele estava constantemente realizando, assim como ao longo de toda a sua vida, ele havia sido presença de Deus, seja dentro da sua casa, entre os seus familiares, mas não foram capazes de enxergá-lo assim, como Deus presente no mundo. Nós olhamos para fatos, para situações, acontecimentos, para pessoas, muitas vezes, de maneira comum. É difícil olhar e enxergar o transcendente, o Deus que se faz presente nos fatos, nos acontecimentos. Costumamos enxergar e apontar coisas ruins. Você já prestou atenção como é que você e as outras pessoas, tantas outras, sentem uma atração imensa por desgraças, por tragédias? você já observou como é que notícias ruins, elas correm em uma velocidade imensa? Enquanto que gestos de bondade, enquanto que palavras boas, enquanto que notícias boas, nós temos uma dificuldade tão grande de comentar, de ir ao encontro e de promover também, milagres podem acontecer em nossa vida, libertações constantes, se nós damos espaço para Deus, se nós deixamos com que Jesus opere através de nossa vida. Nós não podemos viver uma vida comum, como o mundo vive. Precisamos ser presenças pontuais do Evangelho, vivências radicais, testemunhos radicais de Jesus Cristo, aquele que provoca mudanças, aquele que quer construir através de você, a vida dos outros, um mundo melhor. Que Maria nos ajude para que assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto